É de manhã Vem o sol Mas os pingos da chuva Que ontem caí Ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar Ao vento alegre Que me traz essa canção É de manhã Vem o sol Mas os pingos da chuva Que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar Ao vento alegre Que me traz essa canção Quero que você me dê a mão Vamos sair por aí Sem pensar no que foi Que sonhei, que chorei, que sofri Pois a nossa manhã Já me fez esquecer Me dê a mão Vamos sair Pra ver o sol É de manhã Vem o sol Mas os pingos da chuva Que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar Ao vento alegre Já me fez esquecer Já me fez esquecer Me dê a mão Vamos sair Pra ver o sol 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 O sol